Hoje a gente vai navegar pelos mares da gastronomia na MSC. Preparem-se para uma aventura culinária épica, onde vamos desvendar os segredos dos dois restaurantes mais famosos e sempre presentes em todos os navios. O Butcher's Cut, Paraíso dos Carnívoros e o Restaurante Japonês, um templo de sabores orientais. Então, será que vale a pena pagar a mais pelos restaurantes especiais? Então, se você está gostando do vídeo, já deixa seu like para não esquecer e se inscreve no canal para não perder nenhuma dica e clica no sininho, assim você é avisado sempre que tem novidade. Nós estamos aqui no Galaxy Bar e Restaurante, hoje, para experimentar a comida japonesa aqui do MSC Preciosa. E eu vou mostrar para vocês como é o cardápio, o que tem no cardápio, as opções e quanto você vai gastar. Então, aqui, ó, Galaxy Lounge, Bar e Restaurante. Então, vamos lá. A gente tem aqui, se você tem o cartão Diamond, você já tem direito, grátis, já na tarifa do seu cruzeiro, de todas essas opções aqui. Então, tem o Sushiro, tem o Sushi, tem até sobremesa, que é uma delícia, que é um sorvete de machá. E se você não tem o Diamond, essa opção aqui custa 28 dólares. E aí, aqui, o menu, o menu que você pode escolher. Acabou de chegar o nosso Miso Shiro, que é a primeira opção aqui do nosso menu. E aí, aqui, são os menus alacate, que você pode pedir o que você quiser. Tem combinadinhos de menu, tepã, camarão, saladinha. Olha que legal. E cada um tem seu precinho aqui. Então, isso aqui você pode pedir alacate. E a terceira opção, que é muito legal aqui, é o Rodízio. Sim. O Rodízio é esse aqui. Menu Rodízio. Custa R$29,90. E você pode pedir tudo isso daqui. Que é mais ou menos o que está incluído lá no Diamond. E tem algumas coisas que tem no Alacarte também. Tem o Miso Shiro, tem o Sorvete, tem o Sashimi, Nigiri. Tem várias opções aqui. E aí, é um preço único. E um detalhe é que não dá direito à repetição. Diferente do Brasil, né? Que quando a gente entra no Rodízio, você pode repetir quantas vezes você quiser. Aqui, não é justo. Acabou de chegar o primeiro prato. Olha que lindo. É um camarãozinho. E uma saladinha aqui. E um molhinho de maracujá, parece aqui. Vamos experimentar. Quentinho. Na manteiga. Muito bom. Muito bom, né? Agora chegou o prato do Rodízio que nossos amigos pediram. É um arroz frito. Olha, que delícia. Tem ovinho, tem tudo. Ela estava em uma altura muito alta. Bom? É um arroz frito. Não sei se o tempo foi bom. Joia. Muito bom. Vamos esperar o próximo. Agora vamos provar esse daqui Então tem dois aqui de polvo Camarão Sashimi de atum Esse aqui eu não sei do que é E aqui um temaki Que tem salmão E abacate, deve estar bom E esses daqui tem uma pérolazinha Que eu não sei se é pimenta É pimenta Vamos atacar Esse aqui eles chamam de ojo de boi Tanto que a gente chegou achou que era carne de boi, né? Mas não é É uma pescada branca Que eles cortam assim desse jeitinho E chamam de ojo de boi E aí a gente passa aqui E vamos experimentar o rodo de boi Muito bom Gostei muito Um pratinho simples, mas gostei Aqui é o menu do Butcher's Cut É a experiência culinária por 39 A gente tem direito aos antepastos As entradas E aos pratos principais Carnes e sobremesa Um de cada Não Um só desses Entre principal ou steak Ah, um desses apenas Ou esse ou o prato à carne Ok Aqui temos o rodízio Tudo que está incluído no rodízio Essas daqui são as entradinhas Palmito, tomatinho A cebola e a salada cícer Esse aqui é um queijinho de cabra É isso? Na massa folhada Olha a cebola Ah, torta de queijo Torta de queijo de cabra Um molinho de curfumel Bernardes Chimichurri E esse aqui é de pimenta Nossa, vem muito frango Muito gostoso E a picanha, maravilhosa Agora aqui as sobremesas Olha, um cheesecake Um cookie com sorvete Frutas Pronta 76 e 82 Com serviço Para duas pessoas Foi muito bom Se você gostou Já deixa seu like Nesse vídeo E se inscreve no canal Para não perder Nenhuma dica Clica no sininho Assim você é avisado Sempre que tem um vídeo novo E nos vemos No próximo vídeo Até lá Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto